Olá pessoal do VEGTUR, tudo bem? Hoje nós temos uma receita especial para o Natal, um cake tone. Este cake tone ele é feito com ingredientes super naturais, porém ele é muito saboroso. Nós usaremos nozes, farinha de frigo integral e também bananas. Esta é uma ótima receita para a sua ceia de Natal. Eu vou precisar de duas xícaras de banana amassada. De preferência as bananas bem maduras, porque elas são mais doces. Eu usei aproximadamente seis bananas. Agora eu vou acrescentar meia xícara de óleo e uma colher de lecitina. Eu vou molhar a colher no óleo para a lecitina não grudar muito. Vou misturar até o óleo e a lecitina se incorporarem à massa. Eu tenho três quartos de xícara de farinha integral, uma xícara de farinha comum e duas colheres de maisena. Agora eu vou acrescentar esses ingredientes à minha massa. Para finalizar, eu vou acrescentar meia xícara de nozes picadas, meia xícara de passas. Eu usei um pouquinho das passas brancas e as escuras. Uma colher de fermento em pó e uma colher de canela em pó. Agora eu misturo suavemente. Eu vou assar o cake tone em uma forma com o furo central. Vou levar ao forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos. O cake tone já está assado. Depois que esfriou, eu o desenformei. E aqui no centro dele, onde tinha o buraquinho, eu enchi de frutas secas e também amêndoas para decorar. E agora eu vou provar para ver como que ficou. O cheiro está muito bom. Está delicioso. A textura é muito macia e molhadinha. Tem a crocância das nozes e também a textura da uva passa, que contrasta com a textura da massa. Se você gostou dessa receita, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você receberá uma receita nova todas as semanas.